E parte o Brasil, e parte o Brasil, e parte na velocidade, Neymar parte na boa, e abriu o Filipe Coutinho, fez o cruzamento, a chance do primeiro gol. Mas a Colômbia já jogou contra a Bolívia, já ganhou de 1 a 0 na bola na área brasileira, olha o corte, vão cortar amigo. A bola invertida, enfiada de bola, tentativa do Arevalo, Bobião e o Juiz está marcando o pênalti. Mas que também, que atrasada de bola, esse lance parecia definido, sem problema, o Arevalo tocou mal na bola, ela foi no Marcelo, atrasada de bola para o Alisson, o Alisson saiu, dividindo com o Edilson Cavani, olha só. Olha lá, olha lá, o que é isso? É um grande jogador, né? Vai Cavani, partiu para a direita, bateu, vai gol! Gol do Uruguai! Edilson Cavani, logo no princípio do jogo, numa bobeada da defesa brasileira, num atraso mal feito do Marcelo. A uns nove minutos do primeiro tempo, não tinha feito praticamente nada o time uruguai, o Brasil fazia lição de casa, jogava na boa, o erro foi cometido, e aí o cara fez a diferença. Eu estava dizendo o tempo todo, não tem o Suárez, bateu o Cavani, o Cavani, o Cavani talvez seja o atacante em melhor momento no futebol europeu. Está jogando uma barbaridade. Ele é artilheiro das eliminatórias, ele é artilheiro da Europa, ele está fazendo gol de tudo que é lado, fez o nono gol dele, já trouxe para o meio. Faz a chegada, Paulinho pode bater, bateu para o gol! Aí o gol, aí o gol, aí o gol, aí o gol! Gol do Brasil! Paulinho é o nome dele! Uma característica de Paulinho. Chegou no espaço vazio, veio de trás, viu o que dava para chutar, abriu-se o espaço, soltou a bomba de pé direito, nunca mais Paulinho do que isso, exatamente o que ele sabe fazer bem. Olha só, o Neymar vai partir lá pela esquerda, vai fazer o toque, aí, já resolveu, olhou para a bola, pegou bonito, não deu chance para o Martins Silva, no ângulo uma bomba de pé direito, autorizou, partiu pé direito, tinha que bater na barreira. O rebote do Brasil, o lançamento, olha a chance, posição legal, bate para cá, bateu para lá, e saiu à direita do gol. Volta inteira o time brasileiro para a área de cruzamento, deu sorte. Chegando bem, Felipe Coutinho, girou bem! Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol é do Brasil! 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 Para o mim! É o nome dele! De novo! O Tite bebeu uma água ali para se acalmar, Felipe Coutinho girou, o roleiro pegou, a bola bateu daqui, a bola bateu para lá. E aí O Cristian Rodrigues que bate de perna esquerda, o Cavani que bate de perna direita, o lance é de perigo, partiu o Cavani e bateu, não é a especialidade dele, bateu por baixo da barreira. As duas melhores campanhas, Cavani de novo, partiu o Neymar, pé direito, rolou para trás, saiu na perna esquerda do Marcelo, a bola subiu demais, apenas tiro de meta. A bola subiu o Cavani e bateu o Cavani e bateu o Cavani e bateu o Cavani. 3 para o Brasil, 1 para o Uruguai, 1 pé e meio na Copa do Mundo. Faltando a metade de um pé, passamos dos 30 minutos, 3 para o Brasil na verdade. Faltando a metade de um pé, passamos dos 30 minutos, 3 para o Brasil na verdade. E aí